O que eu vou te mostrar no vídeo de hoje eu nunca, nunquinha mostrei antes, então concentra que vai ser, o vídeo vai ser rápido, mas essa informação aqui que eu vou te mostrar, ela vale muito dinheiro. Então já tô fazendo essa chamada sensacionalista aqui, que é pra você não se arrepender depois, ter que voltar o vídeo, assistir de novo, já concentra aí que o vídeo de hoje ele traz informações muito valiosas. Antes de ir pra tela e mostrar pra vocês, eu preciso falar sobre o que está por trás do que é o vídeo de hoje. O tema principal e o que eu vou te mostrar é a importância de encontrar padrões na montagem de posição dos players e de acompanhar esses players ao longo dos dias no pregão. Como assim? Vamos voltar nas raízes aqui no que está por trás disso. Eu imagino que você saiba, e se você não sabe, vou te contar agora, que os big players que nós acompanhamos através da leitura de fluxo, principalmente em ações, são fundos de investimento, tesouraria, bancos, corretoras, montando ou desmontando posição nas ações. Ações, e já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tem um comportamento diferente de futuros, onde o comportamento principal, o principal movimento que causa movimento nas ações, são big players montando e desmontando posição. Você não vai ver tanto os players grandes fazendo day trade, redmond, essas operações que tem mais entra, sai, zera, igual eles fazem em futuro, em ações. Eles vão mais, com maior frequência e com maior volume financeiro, fazer operações de montagem e desmontagem de posições. Dito isso, pega essa próxima informação aqui agora. Na grandíssima maioria das vezes, esses players não montam posição em um dia. Eles passam dois dias, três dias, uma semana, às vezes um mês, montando posição em determinados ativos. Por que que isso acontece? Porque eles têm um montante gigante, um volume financeiro muito alto para montar posição. E por conta da liquidez dos ativos, eles precisam ir montando. Compra um pouco hoje, compra um pouco amanhã, compra um pouco depois de amanhã, compra mais um pouco semana que vem, ou vende também. Às vezes eles usam de algumas outras artimanhas, digamos assim, estratégias e conseguem montar essas posições mais rápidos. Em alguns outros casos em que a liquidez do ativo é menor, em que o volume é menor, em que ele não acha uma outra contraparte para fazer negócio com ele, ele passa dias montando ou desmontando aquela posição. Pegue essa informação agora, que ela é a base do que a gente vai ver na prática. Vou mostrar aqui na tela para vocês uma parte prática que aconteceu recente de um caso exatamente igual eu acabei de falar para vocês. Em que o player precisa continuar montando posição no outro dia. E quando a gente pega isso, a gente fica muito mais fácil de operar. A gente sabe qual é o player, a gente sabe o padrão que ele está atuando e a gente sabe meio que para que lado que ele vai fazer aquele ativo ali se deslocar. Desde que, lógico, a gente saiba fazer uma análise de fluxo. Igual esse caso que eu vou mostrar hoje, já aconteceram vários outros. Eu lembro de um muito emblemático que durou mais de um mês, mais de um mês. Que foi o caso de Brasil Foods, onde tinha um JP Morgan comprando o Brasil Foods todos os dias com o mesmo padrão operacional. Que era o Molina comprando ações na empresa. Ele estava comprando a empresa via o mercado de ações. E para ele comprar o montante que ele precisava, da participação que ele queria, ele passou mais de um mês comprando ações ali no mercado. Então, esse foi um caso muito emblemático, recente que a gente teve. E agora eu vou compartilhar a tela para mostrar um outro caso aqui com vocês. Vou começar com a evolução do tempo para já dar o spoiler aqui de qual que é o player e depois mostrar na prática aqui no fluxo para vocês o que se aconteceu. É o seguinte, nós temos um determinado ativo Alos 3, onde na sexta-feira do dia 10, o JP Morgan comprou praticamente o dia inteiro de maneira muito agressiva, comprando muitos lotes com pressa, com urgência, chamando a atenção, deslocando o preço e comprando um montante muito grande. Para o volume do ativo. Ele comprou aqui, se a gente olhar até o final do dia, olha, dia 10 do 5, eu vou até o final do dia aqui, até as 17 horas. Ele comprou 2 milhões de ações. Aqui pegou o leilão, então vou tirar o leilão aqui, até antes do leilão ele comprou 1 milhão e 900. Um volume muito alto, olha os outros compradores aqui, Itaú com 356 mil, BTG vendendo 816 e o Goldman vendendo bastante aqui, que vendeu 1 milhão e 150. O JP comprou o dobro do que o Goldman vendeu. Na sexta-feira, identificamos esse movimento, esse player, esse grande player montando posição, está nítido, ele não passa despercebido no mercado. Gente, isso aqui, olha, pega essa informação. Para quem sabe ler fluxo, os big players não passam despercebidos. Nós enxergamos eles no book, no times, na evolução do tempo, nós enxergamos a montagem de posição e melhor de tudo, todo aluno vivendo de ações enxerga mais do que isso. Enxerga o padrão operacional, a forma com que ele está montando a posição. Com roubo misto, com roubo ativo, com roubo turbo, com iceberg, com urgência, sem urgência, till up, nós sabemos qual é o player, se ele está montando ali posição ou não e a forma com que ele está montando. Uma vez identificado esse padrão na sexta, que agora vem a parte principal do vídeo, olha no dia seguinte, dia seguinte é sábado, domingo não tem mercado? Segunda-feira, um big player montando posição desse tamanho, deslocando preço, vai que amanhã ele está lá fazendo a mesma coisa, vai que ele aparece lá com o mesmo padrão que você já observou, comprando muito, deslocando preço, com urgência. O que a gente faz? Faz a operação, aproveita a oportunidade. E aí o que aconteceu no dia seguinte? Aqui veio final de semana, aí aqui no dia 13, começou o dia aqui, olha aqui a partir de 11 horas, mais ou menos, o que o JP faz? Compra, 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 depois ele ficou mais um pouquinho parado, aqui é a tarde, né? Então foi até meio dia ali, foi o que eu vi, depois eu parei de operar, não vi mais, mas a tarde ele ainda voltou a comprar mais um pouco. E aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui de curiosidade, porque eu não sei, me dá uma agonia de mostrar só o gráfico, eu tenho que mostrar um negócio acontecendo. A emoção, ela tá, é no fluxo acontecendo, em ver o JP montando a posição. Então eu vou mostrar pra vocês aqui esse acontecimento, tá? Então eu tenho o replay aqui, eu vou colocar a partir de 10h53, que é a hora que o JP vai começar a montar a posição dele aqui com o mesmo padrão de sexta-feira, pra vocês verem. Então é o seguinte, o JP ele já é o maior comprado do dia, então se eu vi sexta, eu já volto aqui pra ver segunda, já vejo o JP comprando, maior comprador, só que ele não tava atuando com o mesmo padrão ainda, ele estava atuando de formas diferentes. E quem sabe ler fluxo bem, sabe identificar isso. Aí ele, agora ele vai chegar com o mesmo padrão, aí aqui gente, aqui já era, aqui é fazer operação, dinheiro no bolso, tem que aproveitar o movimento, tá? Então vou soltar o play pra vocês verem. Eu vou acelerar, porque pra gente conseguir ver bastante, tá? Eu vou pausando e mostrando pra vocês. Então ó, aqui eu vejo o JP no Times, no Book, né? Tô vendo ele, mas vocês vão ver a hora que ele chega com o padrão. Vou pausar e mostrar pra vocês. Ó, mercado ali, 29, 30, 100 ações, 200, 1.000, 2.400, 500. Então o mercado tá tranquilo ali, né? Opa, pausar. Olha o que o JP fez. O preço tava no 30, ele boletou no 33, 7.800 ações. Boletou no 33, boletou longe do preço que tava e deixou lote no Book, 33. Esse é o padrão, tá? E a gente já sabe qual é o padrão de atuação dele. Agora, vê o que vai acontecer de agora em diante. Vou acelerar um pouquinho pra gente não perder tanto tempo, tá? Ó, o mercado estava travado, começou a sair da lateralização aqui. Olha o JP no 38, olha o JP com lote no 38. Começou lá no 33, olha ele com lote no 38. Muito fluxo vendedor, muito fluxo vendedor. Ó o JP aqui comprando, absorvendo. E quem sabe o que ele fez no dia anterior, sabe que ele tem muito lote. Olha ele no 41, olha a urgência, a pressa, mesmo padrão. 33, 38, 41, 40. Ó o que ele fez. Ó, agora ativa, ativa, atravessando aqui, chegando com lote aqui também no 40. Ó o JP no 41. Aqui, gente, nessa hora, ó o JP no 44. Nessa hora, deu um trade. Ai, meu Deus, eu fico animada de falar sobre essa ação, tá engraçado. Deu um trade daqueles maravilhosos, que a gente tinha duas defesas, a ativa e o JP. Sabendo que o JP tem muito lote pra comprar. Sabendo do padrão de atuação dele, que ele tem urgência, que ele tem pressa. Olha ele pagando 44. A ativa pagou 45. Ó, 44 ele aqui. E ele comprou, a gente viu já pela evolução do tempo que eu mostrei pra vocês, ele comprou mais ou menos até meio dia. Isso aqui é 11 horas. Ó, 46, 47, já bateu 50. Depois ele parou um pouco de comprar e voltou a comprar à tarde também, que a gente viu na evolução do tempo. Até agora, gente, ele comprou apenas 200 mil ações. Olha isso aqui, 210. Quanto que ele comprou na sexta-feira? 2 milhões de ações. E ele tem muito lote pra comprar? Provavelmente, a gente tá trabalhando em cima da expectativa do padrão operacional. E aí depois, se por curiosidade vocês quiserem continuar vendo esse replay aqui, vocês podem ver, ó, JP já no 51 comprando. Eu vou pausar aqui porque o meu objetivo principal era de mostrar esse padrão de atuação do JP e não necessariamente mostrar os detalhes do trade completo pra gente dar foco. Cada vídeo tem um determinado foco. Se você já tinha se atinado pra isso, prestado atenção, operar dessa forma, vigiar os players no mercado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o comentário aqui embaixo. Se não gostou, pode deixar também, tá? Pode falar aí porque que não gostou. Deixa seu feedback aí, me conta se você achou massa, alguma dúvida que tenha ficado. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza absoluta. E se você confia um pouquinho em mim, acredito no que eu vou te dizer. Isso aqui faz muita diferença. Existem N casos no mercado que acontece dessa forma. Recentemente, além do caso emblemático de Brasil Foods, teve um outro caso também que tava acontecendo em vários ativos. Não era só em um, mas era em vários ativos do player montando posição todos os dias da mesma forma. Então, isso aqui ajuda muito a gente ter clareza, a gente ter previsibilidade de movimento, confiança e ganhar muito dinheiro. Espero que você tenha gostado. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Todas as terças tem vídeo novo. Já se inscreve aí no canal pra não perder nada. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje pra eu ter aquele feedback sincero.